Ela gira tanto em pé, quanto mais deitada, aguenta bastante pancada, olha só, olha só, até pulou agora ainda, hein, na pancada. Salve, Bilegantes, como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje, nesta sexta-feira, eu quero trazer pra vocês uma batalha daquele Bey que a gente fez aquela ponta aí, lá na segunda-feira, acredito eu, uma ponta com porca e bolinha de rolamento. Quero trazer aqui pra vocês verem como é um Bey excelente, quero fazer o Bey contra a evolução da Steel Monster, que o nome tá aí, né, eu coloquei pra vocês escolherem, vocês escolheram Dark Monster. Então farei aqui uma batalha contra a evolução da Steel Monster e também farei contra a própria Steel Monster, que eu tô precisando fazer uma Steel Monster nova, né, pra deixar a evolução aí quietinha. Eu quero ver como é que é uma batalha de resistência e depois uma batalha com um Bey aqui, que tem um certo tipo de ataque, né, a gente sabe que a Steel Monster tem essas partes retas aqui, então dá umas pancadas nos Bays. Vou fazer as duas, vai ser só um ou dois rounds pra cada batalha, tá bom? Não vai ser muito comprido hoje, não. Vou começar fazendo com a evolução da Steel Monster e depois a gente tira aqui esse anel da evolução, tá bom? Então, vamos lá, então, gente, tá tudo preparado, vamos começar aqui, começando com o Bey, a Fênix, eu vou chamar de Fênix mesmo, tá? Apesar de não ter mais a lixa, né, não vai fazer faísca nenhuma. 3, 2, 1, let's rip! Tá aí o Bey com a ponta e entra a evolução de Steel Monster. Tá dando uns empurrão aí na Fênix, a Fênix lembrando que está com a ponta de bolinha, né, de... Rolamento, fugiu a palavra da minha cabeça, e também a porca, né, é uma bolinha de rolamento dentro de uma porca. Os dois Bays agora, isso aqui é uma batalha de resistência, com certeza, os dois Bays estão indo muito bem. A Dark Monster aí tá batendo bastante na Fênix, a evolução, né, da Steel Monster tá batendo bastante na Fênix. Fênix está começando a perder um pouco de giro, mas eu acredito que é por causa da... Por causar, desculpa. Mas da lixa, que a lixa está segurando disso, só que a gente tá vendo que a evolução da Steel Monster também está meio cambaleando, ó. Tá? Então, apesar dos pesares, os dois Bays foram afetados por isso. Então nós temos aí a vitória da evolução da Steel Monster, porque, meu Deus do céu, né, essa evolução aqui tá passando por cima de todo mundo, é até complicado esse negócio aqui. Mas vamos fazer mais um round e eu vou começar agora ao contrário. Vamos lá, agora vamos começar com a evolução da Steel Monster. 3, 2, 1, let it rip! Tá aí na arena, só esperando chegar a Fênix com sua ponta nova. Então vamos lá, agora temos aí os dois Bays se bicando, já tá aí um contra o outro. Lembrando que esse aqui primeiro é resistência, depois a gente vai ter uma batalha um pouco mais com agressividade, tá? Agora a Fênix tá só circulando aí, a Dark Monster. Tá rolando aí uma briguinha, um desentendimento, mas por enquanto tá sendo mais uma batalha de resistência, né? Daqui a pouco eles vão começar a se aproximar um pouco mais e vai ter mais toque entre os dois. Aí, ó, começou. Mas aí os dois estão dançando agora, parece até que estão num baile, ó. Mas ó, ó, ó a estratégia da Fênix, ó, de atacar por baixo. Tá torta e tá atacando por baixo, vai ganhar um round por conta disso. E tem bastante giro por conta da ponta, da ponta nova, aí ó, ganhou. Toda torta e ganhou, e ainda tá girando bastante. Mas temos aí mais esse round e agora eu vou fazer a mudança que eu falei que a gente vai pegar aqui e fazer contra Steel Monster pura. Vamos lá então, vamos lá, vamos lá. Começando com a Fênix, 3, 2, 1, let's... Tá aí na arena, só esperando a Steel Monster. Vamos ver o que vai acontecer agora, que Steel Monster tem aquela parte, né, um pouco mais reta, que a hora que der umas pancadas, eu acho que vai bem... Vai sair voando algum bem aí, vamos ver. Agora Steel Monster começou o ataque, os dois bays estão sendo lançados aí um pouquinho pra longe um do outro. Começou essa parte da pancada aí, né, na parte reta do Steel Monster. O Fênix está aguentando bastante, a sua ponta lhe possibilita fazer esse movimento mais deitado. Eu acho muito bacana esse pedaço, porque essa ponta deixa fazer isso. Ela gira tanto em pé quanto mais deitada, aguenta bastante pancada, olha só, olha só. Até pulou agora aí, né, na pancada. E aguentou bem, essa ponta aí é muito bacana, cara. Eu gosto demais dessa ponta aí. E tá aguentando bem a pancada, Steel Monster tá tentando fazer alguma coisa aí com o seu formato. Mais reto, mas olha só, ganhou estabilidade de novo o Fênix. Muito boa essa batalha aí. Agora o Fênix tá cambaleando de novo. Já já vai acabar. O Fênix vai acabar perdendo, mas é totalmente compreensível. A Steel Monster é um baita bays, pelo amor de Deus, né? É bom demais o Steel Monster. Vamos pro próximo round então, que vai ser o último pra gente fazer os testes e ver o resultado. Último round, começando dessa vez com o Steel Monster. 3, 2, 1... Tá aí dentro da arena, só esperando agora a Fênix. Vem aí com sua ponta super estável. Agora os dois já estão se batendo. Foi mais rápido do que da outra parte, né, do outro round. A Fênix tá só andando pra lá e ir pra cá devagarinho. Isso é coisa da ponta também, tá? Essa ponta da Fênix não oferece muita agressividade. É mais de resistência. E tá... Tá girando muito bem. A Fênix tá aguentando demais, cara. Aguentar essas pancadas da Steel Monster não é pra qualquer um. A gente sabe aqui no canal. Por mais que a Fênix perca, a gente sabe que... Olha só. Essas pancadas da Steel Monster aí não é pra qualquer um. A Steel Monster é um monstrinho. Não é à toa que tem Monster no nome, né? Mas olha só. A gente tava mostrando de novo aquela parte, ó. Tá cambaleando agora. Daqui a pouco é capaz de estabilizar de novo bem em pé. Olha lá. Melhorou. É muito estranho, mas é muito bonito de ver o resultado do uso dessa ponta de bolinha de enrolamento com a porquinha. E olha só. Cambaleando bastante ainda. O Bey gira bastante. E temos aí a vitória da Steel Monster. Mas deu trabalho, ó. Olha só como é que tá a Steel Monster, ó. Mas é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa batalha aqui. Eu gostei demais do resultado. Essa ponta com bolinha de enrolamento dentro de uma porquinha. Dá um resultado muito bom, né? Eu gostei muito do resultado. Gostei muito de passar de novo aqui a fazer esse tipo de coisa no reboot da nossa série de bens caseiros. Espero que vocês tenham gostado também. Beleza? Se você gostou, não se esqueça. Deixa aquele like que isso ajuda demais. Compartilhe com seus amigos em tudo quanto é lugar. Facebook, WhatsApp, na escola. Tudo quanto é lugar aí. Não se esqueça que tem vídeo toda segunda, quarta e sexta ao meio de e-mail sem falta. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!